Abertura Cari xadrista, tudo bem com você? Sou o Andre Basso, treinador de xadrez Estamos aqui, episódio 56 do Speedrun Indo dos 1000 aos 1800 de rate no Lichess E vamos falar de um episódio bem bacana Mas antes disso galera, lembrar você que ainda não é um inscrito do canal É importante que você se inscreva Ainda mais se for a primeira vez que você está vendo o meu canal aqui Pode ser que você não receba mais a recomendação do Youtube Então é importante mais que você se inscreva e receba as nossas notificações Porque sexta-feira tem a nossa aula gratuita da Defesa Slava E para você parar de sofrer com o Tapião Dama E isso é muito, muito importante Então vamos lá começar o nosso episódio, ritmo 5 mais 3 Lançar o nosso desafio no Lichess Vamos ver o que tem para a gente hoje Vamos jogar de pretas Será que vem E4, vem D4 E será que vem para a gente D4, vamos jogar o D5 E jogou aqui um sistema London Chato demais jogar contra isso aí né Manda aí nos comentários se você gosta de enfrentar um sistema London né Você vem aqui para jogar xadrez e o cara joga London É muito chato isso aí né Ai ai Eu já joguei isso aí também galera É um negócio chato para os dois lados A gente jogou essa linha Eu gosto de jogar aqui com o cavalo C6 Inclusive tem um vídeo aqui do canal Que eu ensino como enfrentar o sistema London E vai jogar aqui cavalo E5 daqui a pouco É a mesma coisa de sempre né Eu vou jogar bispo aqui em D6 Eu vou jogar bispo G3 Pensa numa abertura que está manjada no xadrez né Modificou um pouco né Jogou D4 aqui primeiro né Aqui foi um pouco mais original na posição Eu posso jogar bispo aqui Que já cria uma ameaça de cavalo por peão Eu vou conseguir jogar bispo D6 nessa posição aí Essa conversação ainda vai perder um tempo com a dama né Se eu jogar bispo B5 eu jogo A6 Tá tudo bem Perdeu um tempo com a dama de bobeira né E bispo E7 vai ser o que nós temos aí pra essa posição Dama aqui também é bem legal Posso considerar daqui a pouco jogar esse lance Eu vou indicar o cavalo E5 Que eu acho que é o tradicional do sistema London E aí Não jogou né Estranho Geralmente a pessoa joga aquilo lá Ok E vamos jogar tradicional mesmo na posição né Dama B6 parece interessante Agora ele pode responder com torre B1 Talvez eu tinha que ter jogado dama B6 antes Ficou ali Beleza Posso mandar o dama B6 Ele pode jogar dama C2 O que realmente eu gosto de fazer as posições de sistema London Era passar meu cavalo aqui e aqui Mas eu tomo um pouco de dificuldade de espaço Então Acho que dama B6 pode ser pra iniciar a posição Criar uma pequena ameaça aí Aqui dama C2 Eu posso jogar torre C8 E começo a criar alguns teminhas aqui né Interessante também Torre C8 Não sei se dá pra fazer alguma coisa com esse lance aqui Eu acho que dá pra fazer P1 por e cavalo B4 Ele tá bem complicado pra ele agora Que ele tem que ver onde vai colocar essa dama né Se ele não fizer nada Tá vindo peão peão cavalo B4 Cavalo sair peão por peão E cavalo por D4 Não é tão simples a situação dele Mas o engraçado é que ele jogou os primeiros lances assim Normal Depois ele já Perdeu a essência da London Uma ideia também que me chama a atenção É jogar torre D8 Bispo F8 E conseguir liberar Aqui eu já posso fazer minha ideia né Peão por peão Cavalo lá E depois eu vou ter cavalo por Dama por E bispo B5 No final Acho que ganhando uma qualidade Vamos ver se vai dar certo Peão por peão Agora faço cavalo B4 Aproveitando aqui Dama da posição Ele tem que jogar a dama B1 Pra não perder material Eu capturo Acho que é isso mesmo Captura E depois joga o bispo B5 Ele vai ter que jogar C4 Aí na posição Então Foi um sistema London Que deu bem errado Se ele fizer C4 Eu pensei em fazer peão por peão E depois eu estou ameaçando avançar C3 E caso dama C3 Eu tenho cavalo D5 Então fica bem estranho a posição pra ele né Vamos tomar aqui a qualidade E Além disso agora eu posso jogar Cavalo E4 aqui Que fica muito bem nosso cavalo na posição Agora eu tenho 10 de bispo D6 Trocar pra gente Parece interessante Fica só esperto com a ameaça de cavalo aqui Bispo D6 Pra mim parece um bom lance Ele não quer trocar mais material né Pra gente seria bom Ele está ameaçando o cavalo aqui Que é um lance que incomoda um pouquinho a posição Eu estou pensando em jogar F6 aqui Só por segurança Pra evitar esse Cavalo chato aí na posição E ali Um pouco estranho Não sei se ele quer passar o rei pra cá E E tentar atacar com a torre aqui na posição Pode ser uma ideia dele Pode ser um pouquinho chato Dar um check aqui na posição Só pra ele perder o plano Vai ter que congestionar um pouquinho a posição dele Vai ter que sair e correr por aqui né Eu talvez acho que eu devia ter jogado com a dama aqui Pra jogar B5 né Seria bem melhor Realmente Pra ver se já é esse o plano dele na posição né O que eu posso fazer além disso Eu posso jogar também um torre C7 Caso ele faça a manobra Eu sempre jogo G6 aqui E a torre participa da defesa Tranquilamente Torre F7 também é um bom lance O que mais que eu posso pensar nessa posição E o torre F7 aqui É bem interessante Se ele fizer a manobrinha com o rei Eu jogo esse E mantemos tudo aí na posição Ele quer fazer isso mesmo Ele quer passar a torre aqui pro ataque Esse é o plano dele na posição Posso tentar contra-atacar no centro aqui Tomar, tomar e avançar o peão também parece uma boa É que se eu fizer isso tem que tomar de bispo aqui na posição Se eu jogar a torre lá eu já avanço aqui Trava a posição novamente Tomar de peão De bispo, desculpa Aqui eu vou jogar G6 E agora eu tô ameaçando ter entrado aqui por Um D4, né Vamos ver como que o nosso adversário vai reagir nessa posição Tem bispo H6 Que é o nosso que ele pode fazer Mas Tá aproveitando muito a posição Eu tenho ideias aqui de jogar a torre E7 Sempre tem ideias de torre entrar lá em E2 Eu tô gostando de torre E7 no próximo lance Tempo dele ficando curto Ele quer fazer um sacrifício de cavalo aqui, né Fazer cavalo por G6 Vamos ver o que eu posso fazer pra reagir esse possível sacrifício F5 parece efetivo aqui na posição Ele quer fazer cavalo por, peão por, dama por e entrar com a torre aqui, né Torre aqui não parece tão legal que ele joga esse Eu tenho também D4 que é um lance legal aqui na posição Se cavalo por eu tenho captura aqui com o check Mas tô preferindo F5, tô achando mais seguro aqui E o meu bispo contribui pra defender também na posição É que esse jogador vai voltar o cavalo pra cá E eu tenho que jogar bispo F6 depois É, acho que esse aqui tá sendo mais efetivo aí Também tem o lance de G4 depois O que eu posso fazer aqui, ó G4 eu posso deixar ele tomar e... G4 eu posso jogar D4 aqui, né Ele jogou F4? F4 foi estranho, ó Eu volto o bispo pra trás Nem vou jogar em F6 Pra continuar defendendo essa casa Tá caindo esse peão aqui, mas... Nada demais É que eu posso jogar o... D4 agora, né Aproveitando as cravadas O adversário apurou também no tempo, né Vamos ver como que ele reage aqui Se ele fizer... Bispo por peão Bispo toma Se ele não fizer nada, eu vou mandar peão por C3, né E aí eu tenho a torre e o bispo chegando lá O tempo dele tá caindo aí 4 segundinhos Então a gente toma esse aqui E caiu o tempo do nosso adversário Mas a posição nossa tava muito, muito boa, né Manda uma olhadinha na posição, galera É o seguinte Primeira coisa, eu não recomendo jogar sistema London, tá Eu joguei por um tempo e eu atrasei meu xadrez em um ano e meio, mais ou menos, tá Então... Por que que eu falo isso, né Porque é uma posição que você vê que ele não vai jogar peão isolado Ele não vai jogar peão colgante Ele não vai ter muita flexibilidade na posição E isso faz com que seu xadrez fique um pouco estagnado, tá Você jogar de vez em quando pra surpreender Eu acho legal, interessante Mas jogar sempre como seu repertório principal Pode fazer o seu xadrez ficar estagnado Igual aconteceu comigo, tá Então evite tipo de linhas como essa, tá Pensando a longo prazo vai ser ruim, né E aqui depois eu joguei Cavalo C6 Linha que eu geralmente jogo contra London Eu geralmente ofereço a troca de bispos E passo o cavalo pra cá Então tem até um vídeo Que eu vou deixar ele marcado aqui Em cima aqui, ó Pra você ver como enfrentar o sistema London Um vídeo bem bacana Só que ele jogou com Dama 4, né Foi estranho esse lance Ele quer jogar cavalo aqui Então pra evitar cavalo que eu joguei visto D7 Ele perdeu um lance Nessa posição Vamos ver aqui a análise Que deu pra gente nessa partida Ele já soltou pra gente Teve algumas imprecisões aí Mas tudo bem Três imprecisões, uma capivarada E ele teve três imprecisões Dois erros e duas capivaradas Vamos ver qual foi o erro que eu cometi na partida Deixa eu ver aqui na análise do computador Não ficamos piores quase em momento algum Ele errou no Dama 4, né Ele falou que ainda foi um bom lance O Rock dele também não gostou Que aí teve o tema tático Bem bacana aí Que aí vamos fazendo Aqui foi o que a gente tomava de cavalo Realmente seria melhor Se ele tomasse de cavalo E depois Qual foi o nosso erro aqui na posição? Reia 1 não foi legal? Aqui eu joguei Aqui eu acho que eu deveria ter jogado Nessa posição Dama A6 Seria melhor Porque se eu jogar mesmo plano Eu jogaria aqui B5 e B4 Eu teria muito contra-jogo Na posição Bem mais interessante Do que a maneira que eu joguei Então eu não considero isso no momento Então aqui ele não deu como erro Mas eu entendo aí Vendo a partida Que ele seria melhor ter feito isso Depois teve aqui E5 Ele não gostou muito Achou que a gente tinha jogado Dama C4 É bispero E5 Foi que a gente ia tomar de peão Eu não queria tomar de peão Por causa desse aqui Esse aqui parece chato, né Então não sei como Que o Stockfish jogaria na posição Não posso ligar a engine aqui Senão ele vai acabar travando O nosso vídeo Aí depois o cavalo H4 foi ruim Ah, o F5 ele não gostou Aqui na posição Foi que a gente tinha jogado O D4 aqui Eu tava preocupado com esse, tá Vou ser bem sincero Na posição Aqui eu não sei como Que seguiria aqui Se toma Peão toma E depois dá um pouco de receio Esse ataque dele Que tá chegando Acho que eu poderia tomar Aqui tranquilo Eu não teria muita coisa Aqui, é verdade Fiquei um pouco de receio Não calculei na hora Mas foi esses aí Os detalhes Depois desse aí Bis G7 Uma imprecisão Foi que a gente jogou o D4 Ele criou o D4 Mas o D4 chegou Um pouquinho depois E aí apareceu Nossa vitória Então só pra vocês terem ideia O lance que eu errei ali Do F5 Que eu É quando eu joguei F5 Eu tava com Oito pontos de vantagem Caiu pra três pontos de vantagem A vantagem tá muito boa Mas só por curiosidade Por conta disso A precisão Ela perde uns Trinta pontos fácil Então por isso que Deu uma quedinha Na nossa precisão Dessa partida Espero que tenha gostado E fica a sugestão Evite jogar o sistema Londo aí De brancas Claro O Carlos já jogou Muita gente jogou Mas eles já estão Num outro patamar Eles conhecem todo Tipo de posição E pra eles Tudo bem Mas pra gente ficar jogando Que quer evoluir no xadrez Não recomendo que você Jogue sistemas de aberturas Aí no começo Um forte abraço Galera Fica com Deus E esse é o nosso xadrez Com gratidão Feito por quem gosta De xadrez Até mais E esse é o nosso xadrez E esse é o nosso xadrez